É o item de número 8, que se refere ao resultado da primeira fase da audiência pública número 41 de 2017, que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição dos critérios e procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas, as RAPs, das instalações de transmissão de energia elétrica, em especial, relativa às regras para apuração da base de remuneração regulatória e outras receitas. O diretor-relator, André Peptoni da Nóbrega. Boa tarde, senhores diretores. Antes de me adentrar à leitura do voto, quero registrar a presença aqui no auditório do senhor presidente da Associação dos Reguladores de Energia do Mediterrâneo, o MEDREG, o doutor Alexandre Santos, que nos acompanha. O doutor Alexandre Santos também é diretor da ESE, que é o órgão regulador de Portugal. Muito bem-vindo à nossa reunião colegiada. Bom, passando ao voto, a resolução normativa 386 de 2009 aprova os conceitos gerais, as metodologias aplicáveis e também os procedimentos para realizar o segundo ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias do serviço público de transmissão de energia elétrica, as chamadas concessionárias existentes. Essa resolução normativa foi convertida na versão 1.0 do submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, e que foi aprovado por esse colegiado em 4 de julho de 2013 e foi publicada, então, a resolução normativa 553. A medida provisória 579 de 2012, que foi convertida na Lei nº 12.783 de 2013, dispõe sobre as concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a redução dos encargos setoriais, a multiplicidade tarifária, entre outros temas. E, nesse contexto, nove concessionárias de transmissão prorrogaram os contratos de concessão. São elas a CEGT, a CELG-GT, a CEMIG-GT, a CHESF, COPEL, CETEP, Eletronorte, Eletro Sul e, por fim, Furnas. E a resolução normativa 754.2016 altera pontualmente o item Outras Receitas pela aprovação dos procedimentos do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento, o que resultou na versão 1.1 do submódulo 9.1 do PRORET. A versão 1.0 do submódulo 9.2 do PRORET, o qual define a metodologia e os critérios gerais aplicáveis ao processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas referente aos contratos de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica, decorrentes de licitação na modalidade de leilão público, foi aprovada em 29 de maio de 2012 e foi editada a resolução 490. Em 2016, foi publicada a versão 2.0, que altera o parâmetro de ganhos de produtividade anual dos custos operacionais de julho de 2015 a junho de 2020. E na reunião pública, que ocorreu em 31 de julho de 2017, a diretoria da ANEL instaurou a primeira fase da audiência pública 41. Por intercâmbio documental, entre 2 de agosto e 15 de setembro de 2017, com vistas a acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta de regulamentação relativa à revisão das receitas anuais permitidas à RAP. Já em 26 de setembro, a diretoria instaurou a segunda fase da audiência pública e agora o que estava sendo objeto de aprimoramento era a proposta de regulamentação da revisão periódica da receita anuais permitida das instalações de transmissão de energia elétrica em relação às regras, a fim de apurar ao voto do segmento de transmissão. A SRM analisou as contribuições enviadas durante a audiência pública e, em 18 de maio de 2018, exarou a nota técnica 79-2018, é o relatório. A procuradoria já falou. Vamos ter uma apresentação técnica que será realizada pela SRM. A Malu vai fazer a apresentação técnica. Boa tarde a todos. A gente vai apresentar de forma bem resumida os resultados da primeira fase da audiência pública 41, que trata da revisão periódica das funcionárias de transmissão. Bom, em termos gerais, esses são os itens que, entre a primeira e a segunda fase, foram tratadas, fazem parte do escopo da AP 41. O primeiro deles, a base, que trata do levantamento da base da apuração de outras receitas nessas concessões, está sendo objeto de deliberação nesse momento. Os dois itens seguintes, em virtude das contribuições recebidas, tanto na primeira quanto na segunda fase, serão ainda melhor discutidos em uma outra fase de audiência pública. Esses itens, melhoria de pequeno porte e a análise dos custos operacionais eficientes. Em seguida, em relação ao OC, a área técnica está propondo uma convergência da discussão com o segmento de distribuição, em virtude da não aprovação de todas as fases dessa audiência pública a tempo de realizar a revisão ainda esse ano. Bom, em função disso, a área está propondo uma revisão provisória para as concessionárias de transmissão prorrogadas, que limita-se ao recálculo da parcela da base blindada, denominada RBC ou RPC. E, por fim, ainda resta uma análise importante do Banco de Preços Referenciais da ANEL. A área está finalizando a análise das informações recebidas para a composição do banco e, em breve, abrirá uma nova audiência pública específica sobre esse tema. Bom, em relação à primeira fase da audiência pública, ela propôs alterações nos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORETE. No 9.1, o primeiro item trata das outras receitas. A proposta era manter a regra vigente, já aprovada pela Resolução Normativa 754. Em relação ao levantamento da base de remuneração regulatória, ele passava pela atualização da base blindada, com a atualização das desmobilizações e eventuais baixas que ocorreram no período. O levantamento da base incremental. Em resumo, são os reforços autorizados, reforços e melhorias autorizados, desde 2013 até junho de 2018. E, entre as principais contribuições recebidas, estão a análise de elegibilidade desses ativos. Após a análise das contribuições, a área opinou pela manutenção da regra de avaliar no momento da revisão apenas aqueles ativos que foram indicados pelo planejamento setorial e tenham sido objeto de autorização pela ANEL, com uma exceção que aplicava apenas as melhorias que não são alcançadas pelo regramento vigente. Os agentes também contribuíram para que a ANEL estabelecesse uma regra para a valoração de casos atípicos, ou seja, aqueles ativos que não se enquadrariam na regra vigente, na regra do banco de preços vigente. E, nesse sentido, a área achou que não é adequado estabelecer isso no PRO-RETE, porque ela já prevê um tratamento das obras que não são representadas no banco de preços por meio de seus módulos equivalentes ou similares. A inovação da proposta do submódulo 9.1 era a compatibilização nos relatórios de conciliação dos códigos vigentes hoje na ANEL, tanto do Código de Controle Patrimonial quanto dos códigos do CIGET. E a proposta era estabelecer prazo para essa compatibilização. E os agentes encaminharam contribuições no sentido de estender o prazo para a base blindada, o que a área entendeu conveniente. Em relação ao JOA, foi alterado o prazo médio de construção a partir da análise das contribuições recebidas. E para a BAR, que é a base de unidade regulatória, foram feitos ajustes tanto na base de dados quanto nas contas contábeis avaliadas. Em relação ao submódulo 9.2, foi proposta em audiência pública alteração na data base e na periodicidade da revisão dos contratos licitados firmados até 2006. Para esses contratos, não existe essa definição no instrumento contratual. E a regra é estabelecer a revisão em julho de 2019 com periodicidade de cinco anos, equivalente aos contratos já existentes. E naquele momento também não foram feitas propostas em relação à revisão aplicada sobre a receita ofertada no leilão, por entender que isso já consta do próprio instrumento contratual. No entanto, a gente recebeu muitas contribuições discordando com algumas dúvidas em relação aos procedimentos que já são adotados pela ANEL nos processos já realizados. E a proposta aqui é a alteração da redação sem, contudo, alterar a regra para esclarecimento desses procedimentos. E, por fim, está sendo proposta uma regra de revisão de tarifária provisória em virtude da não aprovação de alguns itens importantes desse submodo, da revisão das transmissoras. Para as prorrogadas, as receitas, a receita total, ela é dividida em três componentes. a RBSE, a RBNI indenizada, que foi indenizada nos termos da MP579, e a RBNI incremental, aquelas reforças que entraram em operação desde janeiro de 2013. Para a RBSE, a gente tem que dividi-la em duas componentes, o econômico e um componente financeiro. O financeiro se refere à receita que não foi paga entre 2013 e 2017, e as regras de pagamento estão dispostas na portaria 120 do Ministério. A proposta aqui é que a gente atualize provisoriamente essa base blindada, considerando os efeitos da atreciação ao longo do ciclo, mas no componente financeiro, em virtude de a gente não conseguir atualizar agora as baixas e eventuais desmobilizações que ocorreram no período, a proposta é manter a receita atual. A proposta também é manter o walk vigente até que haja uma discussão definitiva e manter também as regras para o custo operacional o suficiente, a BAR e outras receitas. Esses últimos aplicáveis também é a RBN indenizada. E quanto a RBN incremental, manter os valores homologados pelo último reajuste das receitas, a resolução homologatória 2257 de 2017. Essa última etapa se aplicaria também para as concessionárias licitadas que teriam revisão ainda em 2018. A gente não faria uma revisão definitiva dessas receitas nesse momento. e assim que se encerrasse toda a audiência pública e se procedesse à revisão definitiva, a gente calcula eventuais diferenças que seriam incluídas por meio da parcela de ajuste. É isso. Obrigada. Sr. Diretor, se não houver objeção, a fundamentação do voto traduz o que a Malu, de maneira muito didática, acabou de expor. Então, a proposta para o processo tarifário das transmissoras, a exemplo do que fizemos no segmento de distribuição, é manter tudo do jeito que está. Vamos aplicar o processo tarifário em 2019 e para 2018 a única coisa que será feita é avançar com a depreciação e segue todas as regras atuais. E o processo tarifário de 2019 será retroativo a 2018 e entrará como financeiro. Em síntese, é isso que está se encaminhando. Bom, fundado nesse exame nas considerações efetuadas no processo 48.500.000703.2017.80, voto por aprovar o submódulo 9.1 do PRORET, no que se refere aos critérios e aos procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica, em especial relativa às regras para apuração da base de remuneração regulatória BRR e outras receitas e estabelecer regra provisória para as concessionárias de transmissão, cuja data base é 1º de junho de 2018 e definir que as diferenças serão apuradas quando a realização do processo definitivo e compensadas em parcelas iguais até a próxima revisão tarifária. É o voto. Se atentem que o processo retroativo é 18, só que a gente não está dizendo que vai aplicar o apurado imediatamente. Isso vai depender de empresa por empresa, do apurado, de uma conversa também feita com os agentes buscando a a multiplicidade tarifária. Mas o que a gente está delineando é que ela deverá ser implementada até a próxima revisão tarifária da transmissora. Em discussão? Bem, pelo que eu acompanhei, a razão que levou a essa situação, que evidentemente é uma situação indesejável, mas foi uma dificuldade no fluxo de informação das próprias transmissoras, para viabilizar aqui toda a disciplina do regulamento, banco de preço e tudo mais. Dois pontos, Romeu, porque eu poderia citar o banco de preço e a questão da base de remuneração, que não se conseguiu levantar em tempo. É, porque é importante isso, porque é claro que é indesejável que a gente tenha uma situação de revisão provisória e depois faz lá em 2019 com efeito retroativo, mas isso foi uma circunstância que levou a isso e as próprias empresas compreendem que não tem outra alternativa, porque elas mesmas não conseguiram aportar as informações em tempo. Aí o que você está dizendo é que lá em 2019, quando for apurado em definitivo, sempre o efeito vai ser retroativo a 2018, o efeito será nessa. E claro, lá em 2019 vai modular como incorporar isso na tarifa. E tem essa flexibilidade para o colegiado de como modular a incorporação. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por aprovar o submodo 9.1 do PRO-RETE no que se refere aos critérios e aos procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão de energia elétrica e em especial relativas regras para apuração da base de remuneração regulatória e outras receitas. E também decidiu por estabelecer regra provisória para a concessionária de transmissão cuja data base é 1º de julho de 2018 e definir que as diferenças serão apuradas quando da realização do processo definitivo e compensadas em parcelas iguais até a próxima revisão tarifária. Próximo item. E aí E aí Tchau.